Chegamos ao vivo, depois dessa coxinha com pé de frango aí, não chega mais. A gente vem agora com as notícias da nossa região pra você ficar sempre muito bem informado, porque aqui a notícia sempre chega primeiro. Eu sou Rodolfo Pardini, é um prazer ter a sua companhia aí do outro lado da telinha, tá bom? Hoje, sexta-feira, dia 12 de julho. Muito bom, né, gente? Pra começar aí o dia bastante animado. Sexta-feira, como é bom sexta-feira, né? Pra descansar quem pode aproveitar o fim de semana, recarregar as energias, porque segunda-feira começa tudo de novo, então vem comigo pra você ficar sempre muito bem informado. Quer participar também do nosso programa? Então já anota aqui o WhatsApp do povo que tá aparecendo na tela, é o 17981278656. Então manda a sua mensagem, a sua reclamação, a sua opinião, e nós vamos mostrar aqui ao vivo. Vamos até meio-dia e 35, aproximadamente, e eu quero a sua companhia. E eu começo a edição de hoje, do Primeiro Impacto, falando de um caso complicado, porque morreu na Santa Casa de Prudente um policial militar de 36 anos, que ele se envolveu em um acidente durante uma perseguição a um suspeito. O Rafael Rodrigues, ao vivo, tem os detalhes deste caso. Rafa, lamentável, né? Infelizmente, esse policial que chegou a ficar internado não resistiu e morreu. Como que foi exatamente esse acidente, meu amigo? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Exatamente, Rodolfo. Infelizmente, né? Uma notícia daquelas que a gente não gosta de dar, né? Quando um agente de segurança, um agente da segurança pública, falece, né? Morre aí, exercendo o seu trabalho, né? Esse cabo da PM, de 36 anos, ele estava atuando junto com o parceiro ali, fazendo fiscalizações de trânsito em Presidente Prudente, pilotando uma motocicleta. E aí, eles avistaram um homem vindo com uma motocicleta e deram a ordem de parada pra esse homem, porque a motocicleta estaria sem placa. Ele desobedeceu e fugiu. Quando os policiais iniciaram a perseguição, o motociclista que eles perseguiam, ele subiu ali pela rua Pioneiro José Lorenzetti, na contramão. E aí, no cruzamento com a rua João Batista Colnago, ele não conseguiu realizar a travessia, o policial aí de 36 anos, e acabou batendo num veículo. Só que ele foi arremessado em um outro veículo que estava estacionado ali na rua, Rodolfo. Ele foi encaminhado pra Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, passou por cirurgia, né? Ele chegou já em estado grave, passou por uma cirurgia, mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. O cabo aí que faleceu, ele já era policial militar desde 2014, e desde 2017 ele atuava em Presidente Prudente. A polícia militar respondeu em nota oficial, né, que o velório dele será em Presidente Prudente, e outra parte aí do velório será em Assis, de onde era esse cabo, né? Ele será enterrado em Assis, mas a PM também não deu ainda mais informações sobre o horário e também o local onde o corpo do cabo será velado. É uma história complicada, né, Rafa? Porque o rapaz está ali trabalhando, né, cumprindo o seu dever como policial, como cidadão, aí de repente o sujeito passa ali sem placa, na moto, sem nada, totalmente errado, não obedece à ordem de parado, e o policial vai ali, arrisca a própria vida para tentar cumprir a lei, para fazer o seu trabalho da melhor forma possível, e infelizmente ele acabou se envolvendo neste gravíssimo acidente, foi arremessado, passou pela cirurgia e não resistiu. A gente lamenta muito que isso tenha acontecido, desejamos aí força para a família desse policial novo, né, 36 anos aí, tinha uma carreira inteira pela frente, acabou se envolvendo nesse acidente e morreu. Lamentável essa história, Rafa. Obrigado aí pelas suas informações aqui no Primeiro Impacto. E, gente, nós recebemos um vídeo feito por celular. Presta atenção só na imagem, porque nós vamos acompanhar um homem, pelo jeito aí, ó, ele está bastante descontrolado, se a gente conseguir colocar as imagens daqui a pouquinho, para o pessoal de casa poder acompanhar. Olha só, ele usa um pedaço de madeira, provavelmente, e começa a bater em uma viatura da polícia militar, que estava parada ali, estacionada. Ele começa a meter a paulada na viatura de forma totalmente involuntária, sem qualquer sentido. Olha só o que ele faz, ó. Estranha essa imagem. Alguém conseguiu flagrar isso, ó, de longe, registrando todo o momento em que ele batia nessa viatura. Só que, de repente, ali, os policiais, claro, se tem viatura, tem policial por perto, né. Os policiais começaram a aparecer ali, ó, a gente até vê ali, ó, o giroflex. E aí, meu amigo, e aí, toma a paulada, foi a nele para ele parar de fazer o que ele estava fazendo. Olha só que coisa mais estranha que esse cara fez. Começou a bater ali na viatura. Isso aconteceu no Parque das Américas, em Nova Granada. Claro que depois ele foi preso, foi levado para a delegacia, só que aí ele passou por audiência de custódia, foi liberado e agora vai responder por esse crime aí em liberdade. Nós pedimos, inclusive, a nota da Polícia Militar, mas, por enquanto, a gente ainda não teve o retorno da corporação da Polícia Militar. Que coisa mais estranha, né. O cara, de repente, ele começa simplesmente pegar um pau e bater na viatura da polícia, sem qualquer tipo de critério. E agora ele acabou preso, mas foi liberado. E a gente agora espera que ele não volta a fazer isso novamente. Mas ele tomou até umas cacetadas ali para, de repente, não fazer isso de novo. Gente, ainda hoje você vai ver que termina no domingo a campanha de vacinação contra a influenza, que é a gripe, né, que foi disponibilizada pelo governo de São Paulo. Você vai ver como está a cobertura vacinal aqui na região, já adianto, que está bastante baixa, tá bom? Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque foi absolvido, deixa eu ver nessa câmera aqui, Rony, ó. Foi absolvido, depois de um júri popular, o autônomo Júlio César Borges. Ele que já é acusado de matar com um golpe de faca a mulher. A vítima, inclusive, chegou a ser levada por ele, na época ali, até um posto de saúde, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. A Melissa Alcântara está acompanhando este caso e tem os detalhes para a gente. Ô Mel, bom dia para você. O que o Ministério Público entendeu durante o julgamento que teve, inclusive, o júri popular? Bom dia. Oi, Rodolfo. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, o Ministério Público entendeu que esse autônomo agiu em legítima defesa. E por isso mesmo, o MP pediu aí pela absolvição deste réu, que já avisou que não pretende recorrer da decisão. O crime, Rodolfo, foi no dia 1º de maio de 2019, no Jardim Urano, aqui em Rio Preto. E de acordo com testemunhas, as brigas aí entre esse casal eram constantes, eram frequentes. Inclusive, no dia do ocorrido, os vizinhos disseram que escutaram ali o bate-boca. E nesse dia, teria sido a mulher, a Valéria Cristina de Mello, que teria pego uma faca e partido para cima do marido. Eles entraram ali numa luta corporal. O autônomo, então, Júlio, conseguiu tirar a faca da mulher e teria atingido com um golpe. Vendo a gravidade da situação, vendo o que ele tinha feito, ele mesmo socorreu a esposa e a levou até a UPA Tangará. De lá, ela foi transferida para o hospital de base aqui da cidade, mas não resistiu. Depois disso, o autônomo fugiu, mas se apresentou dias depois na Delegacia de Defesa da Mulher, acompanhado de um advogado. Ele prestou um depoimento, foi liberado e respondeu aí a esse processo durante a fase investigatória da polícia em liberdade. Em 2021, a Justiça determinou que ele seria submetido a um júri popular, o que aconteceu, então, ontem, e ele foi absolvido com sentença já declarada. Rodolfo. Tá bom, meu. Obrigado pelas suas informações. Então, mais um caso aí que já chega ao fim, né? Porque o próprio Ministério Público informou que não deve recorrer dessa decisão, que já que o Ministério Público mesmo entendeu ali que pode ter sido um caso de legítima defesa. E foi preso ontem à tarde em Rio Preto um homem acusado de estuprar uma criança de 10 anos. Ele foi encontrado na região norte da cidade pela Polícia Civil. Quem vai trazer os detalhes desse caso pra gente agora é a Joyce Cremonese, porque a vítima, Joyce, era vizinha deste homem, inclusive, né? Conta tudo pra gente. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. É isso mesmo. Segundo aí as informações que nós temos, né? O pai dessa criança de apenas 10 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher em 2021 relatando, né? Que a filha teria comentado que este vizinho, na época com 53 anos, teria passado a mão nas partes íntimas dela. Então, diante, né? Dessa informação, a delegacia instaurou um inquérito, ouviu testemunhas e esse homem, então, acabou sendo condenado a 8 anos de prisão. Durante todo esse processo, né? Do inquérito, ele estava em liberdade e agora, então, no começo do mês passado, ele recebeu, então, essa sentença de 8 anos de prisão. Com a sentença em mãos, o Gó, então, executou, né? A prisão deste homem ontem na região norte aqui de São José do Rio Preto e ele deve cumprir, então, esses 8 anos aí de prisão. Ele foi encaminhado até a DEIC e está à disposição da justiça, Rodolfo. É, Joyce, vamos ver se ele vai ter coragem de passar a mão agora nos colegas de cela dele. Será que ele vai ser tão valente assim de, de repente, tentar passar a mão ali nos coleguinhas de cela? Fica a dica aí pra ele, porque difícil, né? Um cara, um sujeito de mais de 50 anos já resolver abusar de uma criança inocente de apenas 10 anos, uma extrema covardia e agora ele foi condenado e preso. Joyce, obrigado aí pelas suas informações. Gente, quer participar aqui do Primeiro Impacto? Mande sua foto, a sua denúncia, a sua reclamação e também a sua mensagem. O número está aparecendo aqui embaixo pra você, ó. É o 1798127-8656. Manda a sua mensagem. Se você quiser, inclusive, você pode gravar um vídeo com o seu celular em algum bairro aí, em algum local do seu bairro que esteja com algum problema, mato alto em algum terreno, manda pra gente que nós vamos cobrar as autoridades e tentar ajudar esse problema pra ajudar você a resolver esse problema. Combinado? Então, já já a gente vem com essas mensagens aí do pessoal que acompanha aqui o Primeiro Impacto. Intervalo e, a seguir, preocupação com os casos de mortes por dengue e chikungunya. Só no primeiro semestre, as regiões oeste e noroeste do estado somaram 64 mortes por causa dessas duas doenças. Eu volto já. De volta aqui com as notícias do Primeiro Impacto desta sexta-feira, dia 12 de julho. Muito obrigado pela sua audiência sempre aí do outro lado. Tá fazendo almoço já? Já tá preparando aí a comidinha? O ranguinho gostoso agora na hora do almoço? Ah, que delícia, hein, gente? Então aproveita, faz a comida assistindo ao Primeiro Impacto pra você ficar, claro, muito bem informado. Quer participar do nosso programa? O WhatsApp tá aparecendo aqui embaixo pra você. Tem o QR Code aqui, ó, desse lado também pra você apontar a câmera do seu celular e já ser cadastrado diretamente no nosso WhatsApp pra facilitar bastante. Então participe, porque a sua opinião é muito importante aqui pra gente. A dengue e a chikungunya continuam preocupando as autoridades de saúde, gente, em todo o estado de São Paulo. No primeiro semestre deste ano, de janeiro a junho, as regiões oeste e também noroeste paulista somaram 64 mortes provocadas pelas duas doenças. Somente na região de Rio Preto foram 49 mortes por dengue e 7 por chikungunya. A corrida dos agentes de saúde de casa em casa é para evitar que mais pessoas sejam vítimas de um mosquitinho que tem preocupado a população, o Aedes aegypti. Na pequena Paulo de Faria, no noroeste paulista, é difícil encontrar quem não teve ou não conheça alguém que teve dengue ou chikungunya. O Walter, esse ano, teve sorte e não contraiu a doença. Mas... Conheço muitas pessoas que tiveram, né? E até hoje, principalmente a chikungunya, eles reclamam bastante de dores nas articulações, dores no corpo, entre os amigos, o pessoal da rua, todo mundo teve bastante casos. A cidade, que tem apenas 7.400 habitantes, registrou 441 casos de dengue e 435 de chikungunya no primeiro semestre deste ano. somando as duas doenças, são 876 pessoas infectadas, ou seja, um a cada oito moradores da cidade. A sequela deu uma judiada porque os sintomas são muitas dores nas articulações e esse ano foi um ano atípico, né? A gente estava aí esperando a dengue e junto com a dengue veio a chikungunya que a gente não tinha tido ainda. Para se ter uma ideia, em São José do Rio Preto, um município com quase meio milhão de habitantes, a proporção é de um caso para cada 26 habitantes. Além de Paulo de Faria, outras cidades da região, como Issem, Neves Paulista e Onda Verde, também tiveram óbitos por chikungunya. As doenças diferem na frequência com que esses sinais e sintomas acontecem. É muito mais comum encontrar, por exemplo, alterações no hemograma com queda de plaquetas na dengue, mas ela pode acontecer no chikungunya. O que chama mais atenção na prática são as manifestações relacionadas às articulações. É comum ter alteração na articulação do ponto de vista de dor. Ambas doenças causam dor nas articulações, mas o chikungunya cursa com um quadro, inclusive, inflamatório dessas articulações. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a circulação dos quatro tipos de vírus da dengue aumentou as chances de contaminação, resultando em mais de 1 milhão e 700 casos confirmados e 1.358 mortes no Estado. O perfil dos casos de chikungunya surpreende os especialistas, que alertam para a possibilidade de novas epidemias de arboviroses no futuro. A crise climática e a urbanização desenfreada são fatores que intensificam a proliferação do mosquito transmissor. Você ter outonos muito quentes, invernos praticamente inexistentes, alteram todo o sistema de relação com a parte de natureza. E, além disso, a urbanização desenfreada. Então, a gente está invadindo cada vez mais as áreas que anteriormente eram áreas de mata, áreas nativas, e onde tem o mosquito, infelizmente, ocorrem as doenças. As autoridades de saúde reforçam sobre a necessidade de medidas preventivas e do engajamento de toda a população para combater o mosquito Aedes aegypti. É muito importante a gente lembrar que são doenças que quanto mais casos têm, mais casos graves acontecem. Então, por exemplo, o dengue pode levar à morte. Infelizmente, as crianças e os adolescentes são mais suscetíveis ao dengue hemorrágico. Além disso, são doenças que causam muitos sintomas de dor. Então, leva à incapacidade funcional, à perda laborativa, faltas ao trabalho. Enquanto isso, a luta contra a dengue e a chikungunya continua. A Simone faz a parte dela. Se você não cuida, o vizinho acaba adquirindo também. Então, todo mundo cuidando, a gente se previne, né? Nós somos os soldados do exército que enfrentam essa doença. As duas doenças, no caso, porque a regra é eliminar os criadores do Aedes aegypti, que transmite tanto a dengue quanto a chikungunya e também outras doenças. Então, a gente precisa realmente fazer a nossa parte, todos os dias ali, verificar o quintal se não tem água parada nas vasilhas, ali nos potinhos dos animais de estimação também, para a gente poder se prevenir contra essas doenças que ano após ano continuam fazendo vítimas, inclusive com mortes. Então, vamos prestar bastante atenção aí em casa, para a gente poder se blindar desse mosquito. Falando ainda sobre saúde, a campanha de vacinação contra a influenza, que foi disponibilizada pelo governo de São Paulo, vai terminar agora no próximo domingo, viu? Então, é importante quem não tomou a vacina, já aproveita e presta atenção no recado do Vitor Garcês, que ainda não se vacinou, precisa correr em uma unidade de saúde para garantir já, né, Vitor, a imunização e também a proteção. Bom dia, meu querido. Exatamente, Rodolfo, quem ainda não tomou imunizante, ainda dá tempo de procurar a unidade básica de saúde mais perto aí da sua casa para tomar a vacina. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente nesta sexta-feira. Como você disse, Rodolfo, a campanha contra a influenza termina no domingo e vamos atualizar agora como que está a situação da cobertura vacinal nas maiores cidades da nossa região. Para a gente ter ideia, em Presidente Prudente, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, até o momento foram aplicadas 51.700 doses. A cobertura vacinal lá na cidade dos grupos prioritários está em 45%. Ou seja, muito abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde que é de pelo menos 90%. Já aqui em Rio Preto, segundo a Secretaria de Saúde, até o momento foram aplicadas mais de 109.700 doses do imunizante. A cobertura dos grupos aqui do público-alvo que tem que receber a vacina está em 46,5%. Esses dados, Rodolfo, infelizmente mostram que as pessoas não estão se vacinando, não estão procurando as UBSs para garantir a imunização. E a gente está em um período muito atípico, inverno, e nessa época do ano aumentam os casos de doenças respiratórias como gripes, sinusites. então é importante que as pessoas tomem a vacina para que elas fiquem protegidas, principalmente as crianças e os idosos porque são pessoas aí que correm o risco de ter uma forma mais grave da doença. E só uma orientação, quem tomou a vacina em anos anteriores, no ano passado ou em outros anos, é importante tomar a vacina novamente porque, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, todos os anos o vírus sofre modificações e os pesquisadores desenvolvem novas vacinas com novas cepas para que a população fique protegida. Então é importante a imunização estar sendo aplicada nas pessoas acima dos seis meses de idade e uma prestação de serviço, Rodolfo, apesar da campanha de vacinação terminar no domingo, as secretarias aí de saúde das cidades da nossa região informaram que se as passas tiverem doses disponíveis no estoque, as pessoas podem procurar as UBS para tomarem então a vacina contra a gripe. A gente vai falar mais uma informação porque muitas pessoas têm dúvidas em relação à imunização, começam a procurar na internet efeitos colaterais da vacina então o governo do estado de São Paulo disponibilizou um site para que as pessoas fiquem bem informadas e não tenham nenhuma dúvida em relação à vacina contra a gripe. Esse site é vacina sem dúvidas .sp.gov.br Então a vacina é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe. Quem não tomou pode procurar a UBS de saúde, a unidade básica de saúde mais perto da sua casa para ficar protegido. Eu já garanti a minha dose, viu Rodolfo? Já estou protegido. E você, já tomou a sua vacina contra a gripe esse ano? Com toda certeza, Vitor. Eu já tomei, meus filhos também já tomaram, porque a gente sabe que o Brasil sempre foi referência na questão da vacinação, né? Desde pequenininho a gente já vinha tomando as doses, a minha carteirinha ela é atualizada todos os anos. Eu era bebê, eu já tomava vacina, com certeza o Vitor também, você aí de casa que é adulto hoje, também já deve ter todas as vacinas aí, não tem por que a gente parar com a vacinação, né? Ela previne, ela ajuda, a gente percebe casos de gripe pegando principalmente crianças, bronquiolite, a gente vê unidades de saúde bastante lotadas por causa dessas doenças respiratórias e a vacinação ajuda a reduzir os casos mais graves, né? Então não tem por que a gente ficar com receio de tomar a vacinação e essa questão que o Vitor comentou sobre pesquisar ali na internet, o tal do Dr. Google, gente, não é especialista nisso não, tá? Porque quando você pesquisa alguma coisa, o que sai de informação ali irrelevante, né? Informação, de repente, que vai mais assustar do que de trazer conforto e seriedade, então você acaba ficando um pouquinho com receio, mas vai ali nesse site do Governo do Estado, as informações lá realmente são de especialistas, são de pessoas que entendem do assunto para você não ser vítima de fake news, notícias falsas que só atrapalham bastante todo esse cenário. Vitor, obrigado, querido, pelas suas informações, até já. Ah, vamos falar agora então de coisa bacana também, você que está ouvindo já vai tomar a sua vacina e depois presta atenção aqui porque nesse mês de julho, gente, os supermercados Rondon estão com condições incríveis, afinal, é o mês do preço baixo Rondon. Presta atenção porque são mil, mil ofertas, gente, todos os dias é para você aproveitar, são mil ofertas e você vai ter certeza que você vai entrar lá, vai economizar e ainda sair com o carrinho cheio. Quer saber quais são as ofertas que os supermercados Rondon prepararam para hoje? Confira aí. Vem aproveitar o mês do preço baixo, são mil ofertas todos os dias para você economizar. Arroz Pateco R$ 25,98, bolo de tomate predileta no clube Tudo de Bom R$ 1,8, salsicha perdigão 5 quilos, nessa embalagem o quilo sai por R$ 9,98, ponta de peito sem osso R$ 22,98, fraldinha bovina especial R$ 24,98, peito de frango nutribem com osso R$ 9,98, no mês do preço baixo a economia é garantida, vem para o Rondon. Então aproveita essas ofertas incríveis que os supermercados Rondon prepararam para você no mês do preço baixo, afinal, a economia é garantida, então se eu fosse você não perdia mais tempo e passava hoje mesmo em uma das quatro lojas dos supermercados Rondon que ficam em Araçatuba, aí você já vai garantir as suas compras com qualidade e preço bom de verdade, então ó, vai para o Rondon e não perde tempo mais não, tá bom? Vamos agora, Darine, continuação aqui com o nosso primeiro impacto porque agora tem mensagens, tem a participação do pessoal de casa que está enviando aqui pelo nosso WhatsApp do povo e agora a gente vai acompanhar aqui a mensagem do Silvio de Presidente Prudente. Meus sentimentos, Rodolfo Alcalvo da PM que faleceu na realização das suas funções aqui na minha cidade e descanse em paz. É esse caso que a gente mostrou no começo do programa desse policial que morreu em Presidente Prudente enquanto estava ali fazendo uma perseguição e infelizmente acabou batendo em um carro, não resistiu e depois de passar por cirurgia morreu. Agora Pietra, Altair, manda um alô para a cidade de Altair e para meus pais Marta e José assistimos vocês todos os dias nada melhor do que assistir o primeiro impacto e lanchar olha assim um pastelão ali com refrigerante gostoso demais hein Pietra? Muito bom nesse horário de almoço vai bem demais obrigado pela sua participação. Agora tem mensagens da Sinhade José Bonifácio Bom dia Rodolfo ótimo fim de semana olha o meu gatinho Raulzinho que Deus abençoe sempre olha ali todo simpático ele fez até uma pose para foto muito legal muito gracinha valeu Sinhá pela sua mensagem Tainá agora de Arasatuba também participando aqui do primeiro impacto um abraço para o meu irmão Leleco que está trabalhando em Lavínia valeu valeu Tainá obrigado pela sua participação Milena de Irapuan bom dia bom dia manda um beijo para o meu filho Kilian assistimos seu programa todos os dias ai que fofinho sorridente ali ó lindão 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 beijão para você Kilian muita saúde viu meu querido intervalinho em instantes quem mora em Rio Preto já começa a preparar o bolso porque o SEMAI reajustou a tarifa de água em quase 4% contas com vencimentos a partir já do dia 23 de setembro já estarão com aumento detalhes eu conto para você já 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 estamos de volta aqui com o primeiro impacto dessa sexta-feira atenção porque moradores de Rio Preto ai já começam a preparar o bolso porque foi aprovado depois de uma reunião o reajuste na conta de água da cidade assunto para Joyce Cremonese que chega agora com esse destaque para falar de aumento Joyce Cremonese essa semana foi marcante para você porque você entrou várias vezes aqui para falar de aumento atrás de aumento e agora a conta de água em Rio Preto com esse reajuste aprovado e de quanto foi agora então esse aumento que os moradores de Rio Preto vão sentir no bolso na conta de água bom dia é verdade viu Rodolfo a população não tem um minuto de sossego como se diz esse reajuste segundo a autarquia acompanhou o índice de preços do consumidor amplo neste ano de 2024 e seguiu então esse índice que ficou em 3,93% para a gente ter uma ideia a conta atualmente 15 metros cúbicos de água e esgoto estão em 78 reais e 50 centavos com este reajuste vai passar para 81 reais e 60 centavos esse reajuste que já começa a valer para as contas com vencimento a partir de 23 de setembro então a partir dessa data as contas já vão vir com este reajuste segundo o conselho consultivo do SEMAI foi feito aí todo um estudo né para que se chegasse a este valor e esse reajuste também ele somente é feito por conta de uma lei municipal que autoriza a autarquia né para que todos os anos faça uma revisão aí dos serviços e possa então implementar aí esse reajuste como justificativa o SEMAI disse que vem ao encontro aí dessa questão das reformas dos trabalhos que vem sendo feito e também dos investimentos que a autarquia precisa fazer aí para oferecer o serviço de qualidade aqui na cidade de São José do Rio Preto vale ressaltar também que no último índice do Trata Brasil que é um ranking que analisa aí as maiores cidades né em vários quesitos relacionados essa questão de saneamento básico São José do Rio Preto ficou em segundo lugar né atrás de Maringá e na verdade Maringá Rio Preto e Campinas foram as três cidades que ficaram praticamente empatadas no ranking poucos pontos ali acabaram diferenciando ali no ranking e colocando Rio Preto em segundo lugar e a tarifa ainda assim por incrível que pareça é uma das menores entre essas três cidades Rodolfo o saneamento básico em Rio Preto realmente o que o SEMAI faz é muito eficiente né a cidade tem se destacado tem recebido esses reconhecimentos aí não tem jeito a gente fala desses reajustes mas tem que enquadrar realmente as contas ali porque são feitos investimentos são feitas obras então 4% ali para tentar entrar de acordo com os investimentos que precisam e que vão ser feitos em Rio Preto gente claro a população acaba sentindo um pouquinho mas pensando em qualidade não tem jeito tem que gastar um pouquinho a mais ali nessa conta de água que já começa a valer então a partir já da próxima fatura do mês que vem Joyce obrigado aí pelas suas informações mas nem só de aumento se vive o povo brasileiro olha só que diferente agora porque atenção são os moradores que ficam ali nas regiões de Catanduva e Presidente Prudente a partir de hoje tem redução é você ouviu mesmo redução de quase 10% na tarifa da energia elétrica olha só que notícia boa assunto aqui para o Rafael Rodrigues que traz esse destaque para a gente Rafa a gente costuma falar de aumentos aumentos e aumentos e agora a gente está falando de reajuste na conta de luz como é isso exatamente Rodolfo notícia boa notícia que todo mundo gosta de receber a ANEL Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou hoje uma redução de 9,89% para ser bem preciso na tarifa de energia dos clientes que são atendidos pela Energiza uma concessionária que atende municípios do Oeste e do Noroeste Paulista como você disse região de Prudente Presidente Bernardes Presidente Venceslau Presidente Prudente mesmo lá em Catanduva também Novo Horizonte cidades ali daquela região ao todo são 66 cidades que terão essa redução de quase 10% Rodolfo a maior parte do nosso estado estava na bandeira amarela por conta do período de estiagem como a gente consome muita energia elétrica que é proveniente das usinas hidrelétricas essas usinas elas geram energia por conta da água do alto volume de água nas suas represas então faltando água acaba tendo uma diminuição na produção energética e aí o consumidor é quem sofre e existem diversos vilões que provocam podem provocar na verdade o aumento da sua conta de energia e você pode acabar gastando mais por conta desses vilões por isso mesmo com a diminuição que foi divulgada é muito necessário que a gente fique ligado quanto ao uso do chuveiro do ar-condicionado esses aparelhos que gastam um pouco mais e também outros ali que podem gerar até riscos para a gente os T's aqueles Benjamins como o pessoal diz o Carlos Eduardo Mariano que é coordenador de grandes clientes da Energiza falou com a nossa equipe e passa mais recomendações para o pessoal de casa vamos acompanhar nesse momento que nós estamos vivendo de inverno o chuveiro é o grande vilão do consumidor banhos demorados podem aumentar a sua conta no final do mês há também as férias escolares onde as crianças passam o maior tempo nas suas residências e também podem influenciar no consumidor outra questão que também aumenta o consumo além de prejudicar a segurança correr risco de acidente são as tomadas onde é muito comum as pessoas utilizarem o Benjamim o famoso T e colocarem vários equipamentos ligados juntos que aquecem as instalações provocam aumento de energia além de poder causar um curto-circuito ou um acidente na sua residência ligado como o próprio Carlos Eduardo disse né principalmente agora no período de férias escolares para evitar que as crianças coloquem o dedo na tomada ou não deixar também a criança ficar tendo muito contato com esses objetos que o Carlos Eduardo citou né ter Benjamim extensão isso daí deve ser manuseado por um adulto uma pessoa responsável quando for ligar um videogame ou colocar algum brinquedo das crianças para carregar e também se atentar aos vilões de energia todo aparelho que aumenta e diminui energia eles gastam mais energia elétrica então geladeira ar-condicionado ferro de passar roupa todos esses aparelhos eles gastam mais energia então não é porque diminuiu teve um desconto na tarifa que a gente deve se descuidar e usar a energia elétrica indiscriminadamente vamos usar de maneira consciente e também ficarmos atentos para evitar qualquer tipo de acidente envolvendo a rede elétrica é importante essas orientações do Rafa porque esse desconto de 10% são apenas para os clientes da Energiza as outras concessionárias não tiveram redução muito pelo contrário teve aumento porque agora a gente vai entrar na bandeira tarifária amarela que tem um custo de 1,98 se eu não me engano a cada 100 kW usados então vai ficar mais cara a sua conta Rafa mas enquanto você falava e a gente ouvia as dicas inclusive do Carlos eu estava fazendo uma autocrítica aqui porque está mais friozinho e a gente aqui do interior nós não somos acostumados com esse tempo mais frio quando vai tomar banho ele falou desses vilões da energia elétrica o chuveiro é um deles aí eu costumo ligar bem pouquinho assim a água quase desligado para ficar aquela água bem quente saindo pouquinha água para esquentar mais o chuveiro e isso vou começar a me corrigir Rafael Rodrigues porque isso aí vai fazer a minha conta de energia ir lá para cima então não tem essa não a dica é banho rápido entrou ali já se saboou enxagou e já era acabou tudo resolvido porque senão a conta vai vir alta esse mês então fique atento você na sua casa também Rafael obrigado viu até mais valeu e falando ainda em energia elétrica com crescimento de 13,6% o estado de São Paulo se mantém líder na produção de bioeletricidade em todo o país inovação que tem atraído cada vez mais empresas para esse mercado São Paulo mantém a liderança na produção de bioeletricidade no Brasil com um crescimento de 13,6% em 2023 o estado foi responsável por 44,2% de toda a bioeletricidade gerada no país segundo dados da Única a União da Indústria de Cana-de-Açúcar isso representa uma oferta de quase 12 milhões e meio de gigawatts hora para a rede nacional energia suficiente para abastecer todo o setor industrial da região sudeste por um mês e a região de São José do Rio Preto tem papel importante respondendo por 19% da produção de bioenergia do estado em primeiro lugar está a região de Ribeirão Preto Rio Preto a região vem em segundo com 19% produzindo no ano passado mais de 2 mil gigawatt hora essa região produziu o equivalente a atender 3 milhões de pessoas o ano de 2023 inteiro nesta usina em Olímpia no noroeste paulista a produção de energia a partir da biomassa da cana-de-açúcar é um exemplo de sustentabilidade e inovação as unidades da usina que pertencem a um grupo francês são pioneiras na cogeração de energia elétrica a unidade Cruz Alta na região de Rio Preto iniciou a operação em 1982 hoje seis usinas na região produzem bioeletricidade utilizando o bagaço e a palha da cana como principais fontes de biomassa com essa biomassa a gente tem um potencial de gerar 2 mil gigawatts hora de energia elétrica que é uma energia que consegue abastecer por exemplo 800 mil residências o ano passado a gente produziu 1 mil e 500 gigawatts hora e a gente exportou mil gigawatts hora para o sistema interligado um aumento de 39% em relação ao ano anterior desse total 1.150 gigawatts foram comercializados contribuindo significativamente para a rede nacional de energia quanto mais estímulo para a produção de energia elétrica renovável melhor e a nossa produção acontece geralmente no período da seca então a gente tem aqui no período de safra da cana de açúcar que acontece de abril a dezembro mais ou menos que a gente faz o pico da nossa produção de energia elétrica que supri a possibilidade de falta da energia hidrelétrica e não existe tanto o tamanho da necessidade de acionar termoelétricas que é melhor acionar a energia renovável como a nossa todo o processo começa aqui na moenda depois o bagaço da cana é queimado gerando vapor de água movimentando as turbinas e em seguida é transformado em energia além de gerar energia limpa a produção de bioeletricidade contribui para a redução das emissões de CO2 em 2023 a bioeletricidade gerada pelo estado de São Paulo evitou a emissão de 4 milhões e 300 mil toneladas de gás carbônico o que equivale ao plantio de 30 milhões de árvores nativas no estado de São Paulo a responsabilidade em termos de geração para a rede é o estado líder respondendo por quase 50% da nossa geração para a rede então é bastante representativa não só em termos de moagem de cana para produzir açúcar etanol mas também para produzir energia elétrica para a rede os dados da única mostram que 85% da bioeletricidade gerada em São Paulo ocorreu entre maio e novembro período crítico para o sistema elétrico nacional isso ajudou a poupar nove pontos percentuais da capacidade total de energia armazenada nos reservatórios das hidrelétricas do supermercado sudeste e centro-oeste nesse período seco eu preciso usar a água dos reservatórios para atender a demanda por energia elétrica e essa nossa geração da biomassa da cana poupou o equivalente a 14% da água nos reservatórios na forma de energia da região sudeste e centro-oeste do país no ano passado para você verificar quão estratégica é essa geração porque não é só gerar energia elétrica mas a qualidade dessa geração por ser justamente como você bem disse no período seco e crítico do setor elétrico brasileiro a gente não pode depender apenas das hidrelétricas mais então cada vez tem surgido novas alternativas de energia agora gente vamos falar de coisa boa eu quero falar com você que de repente está precisando ir a um casamento a uma formatura inclusive dá uma olhada aqui no look eu vim com uma calça preta esse terninho aqui marrom ficou bonito está elegante então se você precisa ficar assim elegante na estica mesmo porque você tem um compromisso esse fim de semana precisa ir naquela festa e chegar bem apresentado não tem um terno e precisa alugar então calma porque nas suítes trajes masculinos você vai alugar o terno ideal para a ocasião que você precisa gente inclusive são trajes elegantes de alfaiataria com várias opções de cores inclusive esse aqui que eu estou usando e tem ainda trajes infantis para a criançada também ficar naquele estilo e ficar bonitona e a loja tem um diferencial porque você também pode alugar o calçado perfeito para combinar com o seu traje eu uso suítes todos os dias aqui no primeiro impacto e também quando eu preciso ir a algum evento especial então passe na suítes que fica em Aracatuba na rua José Bonifácio 455 é super fácil bem ali no centro da cidade ficou interessado quer entrar em contato com o pessoal ali pelo whatsapp então já anota o número que está aparecendo na tela para você bem aqui embaixo é o 1899-685-6277 já anota o número porque eu tenho certeza que você vai precisar então suítes veste você gente com elegância em qualquer momento aproveita essa dica e já garante o seu traje o seu aluguel de traje vamos para a mensagem do pessoal de casa porque tem muita participação aqui eu gosto assim quando vocês participam mandam mensagens aqui pelo nosso whatsapp do povo que está aparecendo aí na tela para você já anota também já deixa salvo aí na sua agenda mensagem aqui agora José Daniel bom dia estou assistindo o primeiro impacto com a minha mãe valeu Daniel com certeza está nas férias da escola aproveitando então esse horário do almoço para acompanhar o primeiro impacto Geraldo de Santo André eu estou acompanhando vocês na TV agora sou de São Paulo Santo André estou passeando no interior em Guararapes do ladinho de Arassatuba todo ano eu sempre venho para o interior na casa da minha avó que eu amo muito o nome dela é Maria José Medeiros Marcelino e a vovó tem certeza que é coruja e está fazendo aquele ranguinho bem gostoso para você não é não Geraldo? valeu querido pela sua participação agora Sueli e Marcos Catanduva também estão sempre ligadinhos aqui no primeiro impacto bom dia Rodolfo hoje é dia do aniversário da minha filha Mayara que manda os parabéns quem manda os parabéns é o pai dela o Marcos a avó dona Cida e minha esposa Sueli e a Leandra é isso né Sueli e Marcos então com o Marcos participando aqui do primeiro impacto valeu valeu obrigado viu agora Luciane de Aracatuba bom dia Rodolfo manda um abraço para o meu filho Igor e para o meu marido Glautson bom fim de semana valeu Luciane pela sua participação aqui também Luciano de Pindorama manda um abraço para minha esposa Graziella e família tirou a foto ali da Joyce Cremonese também gente obrigado pela participação pode continuar mandando que a gente vai mostrar aqui também tá intervalinho e daqui a pouco condenado por tráfico e posse ilegal de armas barão do êxtase é preso em Rio Preto após dois meses foragido detalhes em instantes de volta aqui com o primeiro impacto dessa sexta-feira que gostoso ter a sua companhia aí do outro lado já participou já mandou sua mensagem aqui pra gente então aproveita porque o número tá aparecendo aí embaixo pra você já anotar já deixar salvo porque a sua opinião é sempre muito importante aqui pra gente e uma operação conjunta entre a DEIC de Rio Preto delegacia seccional de Novo Horizonte polícia civil de Uberaba e também polícia ambiental recuperou uma grande quantidade de gado que foi roubado segundo o registro policial pelo menos seis pessoas armadas foram até uma fazenda em Uberaba que fica em Minas Gerais renderam três moradores e roubaram cerca de 50 cabeças de gado Nelore por meio ali de investigações a polícia descobriu que dois caminhões foram utilizados no transporte os policiais mineiros pediram apoio das polícias civil e também ambiental aqui de São Paulo que identificaram a transportadora responsável e conseguiram encontrar as carretas boiadeiras representantes da empresa de transporte disseram inclusive que foram contratados para transportar o gado de Uberaba para José Bonifácio mas que era para deixar os animais no leilão de gado em Rio Preto olha só que artimanha desses caras os animais roubados estavam com marcas de identificação já na pista de vendas no leilão viu inclusive pegaram lá já levaram direto para o leilão para que eles pudessem ser vendidos ali no leilão a DIG identificou o responsável pelo lote é um homem de 38 anos que diz que comprou esse gado por 150 mil reais de uma pessoa de frutal também em Minas Gerais só que ele não passou mais detalhes ali de como foi de fato essa negociação ele claro foi preso em flagrante mas pagou fiança de 30 mil reais e foi liberado o cara tem dinheiro para pagar a fiança porque ele comprou por 150 os gados então é uma conta que não vai fechar aí agora a polícia continua as investigações para encontrar mais pessoas que supostamente possam estar envolvidas nessa organização criminosa Israel Domingues de Oliveira de 71 anos é um homem conhecido como Barão do Éxtase ele foi preso pela polícia militar ontem em Rio Preto condenado por tráfico e posse ilegal de armas ele estava foragido já havia dois meses confira como Barão do Éxtase o idoso foi preso na casa onde morava no bairro João Paulo II em Rio Preto a polícia militar cumpriu um mandado de 18 anos de prisão contra o traficante por crimes do passado tinha informação que ele estava na residência dele deslocamos até o local obtivemos o êxito de localizá-lo não ofereceu resistência acompanhou a viatura até a central de flagrantes onde permaneceu preso e posterior vai passar por audiência de custódia onde vai ser encaminhado ou não ao sistema prisional o criminoso tem uma extensa ficha policial já ficou preso por vários anos inclusive cumpriu pena por tráfico internacional quando foi preso por liderar uma quadrilha que importava drogas da Europa e distribuía no estado de São Paulo é possível ver já que já é um senhor de idade é uma situação criminal do passado que ainda vem recaindo sobre ele e na residência nada foi localizado o objetivo hoje mesmo era só o cumprimento do mandato de prisão e que foi realizado na residência dele e esse ano tem as eleições municipais por isso o Tribunal Regional Eleitoral já começou a convocar os mesários que vão trabalhar durante as eleições deste ano assunto para o Flávio Zane que chega ao vivo com esse destaque Flávio como que está sendo feita então essa convocação meu amigo bom dia Olá Rodolfo boa tarde meio dia e dez aqui no meu relógio se ele não estiver errado e essa convocação Rodolfo ela tem sido feita por meios eletrônicos a pessoa recebe um WhatsApp ou um e-mail e na impossibilidade dessas duas maneiras é enviado uma carta via correio até a casa da pessoa agora o que é importante dizer é que seja por WhatsApp seja por e-mail ou seja por carta o convocado vai receber um código de convocação porque as pessoas que forem notificadas elas vão ter que entrar no site do TRE que é o www.tre-sp.jus.br e lá dentro desse site acessar uma área chamada página dos mesários e aí sim dentro da página dos mesários inserir o código de confirmação que essa pessoa recebeu porque aí sim essa confirmação vai estar efetivada agora todo esse processo também pode ser feito de forma presencial nos cartórios eleitorais da região agora quem for até o site do TRE também vai ter informações sobre o manual dos mesários sobre o local de trabalho e também sobre os possíveis treinamentos que serão necessários até o dia das eleições os convocados pelo juiz eleitoral serão nomeados em até 60 dias antes das eleições então dois meses antes das eleições o juiz eleitoral emite aí o nome dos convocados a expectativa do TRE de São Paulo é de convocar 420 mil mesários até o dia 7 de agosto mas até o momento 270 mil pessoas já receberam esta convocação e 175 mil confirmaram presença as eleições deste ano acontecem no dia 6 de outubro nas cidades onde for necessário o segundo turno ele acontece no dia 27 de outubro e os eleitores brasileiros vão escolher os seus novos prefeitos vice-prefeitos e vereadores Rodolfo eu volto com você valeu Flavio Zane ótima tarde para você meu querido obrigado pelas suas informações a exemplo do que o Flavio já adiantou as eleições do primeiro turno vão ser realizadas agora no dia 6 de outubro então todas as cidades do país vão escolher os prefeitos e também os vereadores mas afinal de contas você sabe exatamente qual é o papel de cada um o que faz o prefeito o que faz de fato os vereadores para te ajudar a entender melhor tudo isso a gente preparou uma reportagem acompanhe em todo o estado de São Paulo mais de 34 milhões as eleições de eleitores estão aptos a votar mas será que as pessoas sabem qual é o papel de cada um desses políticos entender a função deles é fundamental para uma administração pública eficiente por isso nós estamos nas ruas para ouvir a população você sabe o que um prefeito e que um vereador faz pela cidade o vereador ele é responsável por fazer o projeto de lei e mandar melhorias para o município e o prefeito se concordar junto com os demais eles sancionam a lei ou o projeto para o município fazer as coisas para a população para melhorar a cidade que precisa de muitas melhores e o vereador também ele tem que não só pensar nele mas pensar na população que vota nele A frente da prefeitura o chefe do poder executivo municipal é responsável por administrar a cidade o prefeito coordena os serviços públicos como saúde educação e segurança e desenvolve políticas que atendam as necessidades da população O prefeito que vai analisar e utilizar as verbas que o município tem destinando-as de forma correta e também destinar esses recursos em diversas áreas pela administração Então são recursos que são destinados através de políticas públicas para saúde e educação que são as maiores áreas de destinação de vermelho e também outras áreas como segurança habitação transporte O especialista explica ainda que apesar de ser a maior autoridade política no município o prefeito tem algumas limitações As limitações estão focadas em diversas áreas inclusive na área de comunicação nem toda comunicação governamental é permitida outra questão é que essas limitações elas por exemplo você tem um recurso um percentual máximo de recursos para serem destinados para o pagamento de pônia de salário você também tem alguns limites mínimos de investimento nas áreas de saúde e educação Assim como em um jogo coletivo cada peça é importante na política Na Câmara Municipal estão os membros do Poder Legislativo Os vereadores dão voz e representam os interesses dos moradores São eles que propõem e discutem leis com o objetivo de melhorar a cidade Ele tem a obrigação de verificar se os serviços públicos prestados pela administração estão sendo feitos de forma adequada se a destinação de recursos que a prefeitura que o prefeito vem fazendo no município está sendo feita de forma correta essa é uma das funções dele e a outra função primordial do vereador é a criação e votação de leis que venham beneficiar a população E quem vai exercer a cidadania por meio do voto em outubro já está na expectativa em relação à próxima gestão municipal Eu como professora gostaria que melhorasse muito na questão da educação que está bem falha Eu espero que eles pensem bastante no povo nas necessidades do povo e faça tudo para melhorar ainda mais a nossa cidade É, mas aí também depende de você essa mudança essa melhora porque quem vai escolher ali os representantes sejam os vereadores mas também o próximo prefeito da sua cidade é você então assim analisa bem dá uma puxada na capivara do sujeito lá para saber se realmente ele merece o seu voto não vem com essa de vender o voto por favorzinhos não porque a gente sabe né tem alguns políticos aí que são só passam de 4 em 4 anos então vai lá analisa as eleições que já são no dia 6 de outubro você tem um tempo ainda para você poder estudar direitinho a proposta o que cada candidato pretende fazer tá bom então depende também de você o sucesso aí das nossas cidades então pense bastante com carinho sobre isso agora eu quero falar de oportunidade eu sei que você de repente aí ó tá pensando em trocar de carro aqui tá com o cara certo Fabiano tudo bem Fabiano tudo ótimo obrigado pela sua participação porque o Fabiano ó chegou em Aracatuba tá rolando um feirão de veículos e o que é legal é que deixa eu até sair daqui pra mostrar ó que bonito aqui ó é um conceito gente totalmente diferente são condições especiais vários bancos inclusive ali ó fizeram a parceria com esse feirão e aí ó são várias condições especiais de negociação e o Fabiano tá aqui justamente pra confirmar isso Fabiano me fala uma coisa o que o pessoal vai encontrar de bacana de especial nesse feirão é o novo conceito de feirão né a gente quer ter a qualidade da loja pro cliente pros nossos colaboradores também e a gente realmente tá trazendo uma coisa excepcional todos os feirão a tradição é trabalhar com banco nós vamos trabalhar com todos os bancos com as melhores taxas com a melhor oportunidade pro cliente pra poder negociar taxa pra tarifa pra poder negociar com mais de 600 carros trabalhando pra que o cliente tenha uma qualidade excepcional nas lojas no conforto da loja e também trabalhando até um horário mais tarde pra ele consiga ir até a loja e ver o seu veículo com qualidade e vocês reuniram Fabiano as 7 melhores lojas de Arasatuba ali que estão empenhadas pro sucesso desse feirão 7 melhores lojas a gente convidou os parceiros principais pra que a gente tenha uma qualidade pro cliente uma garantia um veículo com qualidade lojas conceituadas Arasatuba com prédios próprios pro cliente sentir a garantia de ter um veículo novo hoje semi novo novo né o que ele achar melhor vai lá tomar aquele cafezinho negociar são 7 empresas Atlanta Veículos Brasília Veículos Eder Veículos também tá participando Fácil Seminovos Perasa Veículos Tato Veículos e também Tabata Veículos ou seja são 7 lojas ali e elas vão ficar abertas até as 9 horas da noite justamente pro pessoal ter tempo de ir lá isso aí então são vários bancos também que você pode ir lá fazer sua negociação a sua taxa hoje 9 horas da noite sabadão e domingo também até as 9 e abre que horas domingo até as 13 até uma da tarde domingo tá bom e abre já 8 horas da manhã e vai até as 9 hoje amanhã hoje amanhã 8 até as 9 domingo até as 13 com uma qualidade excepcional pro cliente então aproveita só gente embaixo passou aqui o endereço das lojas tem também quer falar o Instagram do Feirão que o pessoal de casa arroba Feirão Arasatuba pode entrar lá que tem todas as lojas também e todos os veículos muito bom então aproveita Feirão top 7 a melhor oportunidade pra você trocar de carro valeu Fabiano obrigado eu que agradeço valeu boas vendas lá vai ser valeu tchau tchau vamos continuar aqui com o primeiro impacto porque agora tem a participação do pessoal de casa você também pode participar o WhatsApp tá aparecendo aqui Cristina de Votoporanga gatita em tempos de festa julina olha lá que bonitinha com chapéu ali inclusive já pra entrar no clima da festa julina vamos lá agora a participação do Denival do Santa Fé do Sul curtindo as notícias com a família em casa no horário do almoço abraço a todos valeu meu querido obrigado pela sua participação e audiência Everton Messias de Mirassol boa tarde Rodolfo passando pra desejar pra você e toda a equipe um excelente abençoado fim de semana sempre ligadinho no primeiro impacto valeu Everton obrigado pela sua participação a gente sempre fica muito feliz com a participação do pessoal de casa Bruna de Tupi Paulista gosto muito do programa Rodolfo obrigado e a gente faz com muito carinho pensando sempre em vocês aí de casa porque essa é a nossa função aqui Ana Cláudia de Presidente Epitácio estou aqui no meu trabalho cuidando da Dona Diva desejo a todos vocês do SBT uma ótima sexta-feira abençoada valeu Ana obrigado pela sua participação então continue você também mandando mensagens aqui pra gente em instantes quem gosta de diversão em família vai adorar que nós vamos mostrar já já viu gente o Vitor Garces está no maior castelo inflável da América Latina Vitor muito bacana aí já fiquei até com vontade meu querido sim Rodolfo olha só onde a gente está em frente ao maior castelo inflável da América Latina daqui a pouco eu vou entrar lá dentro para mostrar todas as atrações e tem muita diversão para as crianças e para os adultos viu Rodolfo dá tudo é isso primeiro impacto vai para o intervalinho e volta já até logo já de volta aqui com o primeiro impacto e agora gente diversão no programa porque está instalado em Rio Preto o maior castelo inflável da América Latina então a criançada os adultos o pessoal vai poder aproveitar quem está por lá é o Vitor Garces acompanhando e ele vai mostrar essa diversão porque eu já fiquei vendo a sua entrada anterior Vitor já fiquei com vontade de poder aproveitar os adultos também podem brincar aí? Podem sim viu Rodolfo julho é sinônimo de diversão e férias para criançada então aí as crianças vão poder curtir esse mês aqui em um shopping de Rio Preto tem várias várias atrações cinema parque de diversão e o maior castelo inflável da América Latina ao meu lado está Flávia Lania que é gerente de marketing aqui do shopping Flávia fala um pouco das atrações que tem para toda criançada inclusive para os adultos Olá pessoal bom o Iguatemi é o shopping da família então julho que é um mês tão especial de férias a gente está com uma programação completa o castelo que está aqui o maior castelo da América Latina a gente tem cinema dois grandes filmes em cartaz para a criançada divertidamente e Minions a nossa sala VIP que é super completa e a melhor sala VIP da região então para o pessoal vir curtir o cinema a gente tem era glacial que é um também um brinquedo aí na nossa praça de eventos a gente tem todas as atrações da Magic Games tobogã piscina de bolinha escorregador brinquedoteca enfim tudo para garantir a diversão fora a nossa parte gastronômica com menu kids opções de sorvete de doce de milkshake de chá tudo para a criançada e para toda a família poder curtir o mês de julho aqui no Iguatemi Flávia obrigado pela sua participação uma ótima sexta-feira para você e como vocês viram né gente o Alcir mostrou aqui para a gente o maior castelo inflável da América Latina a gente está aqui na entrada do castelo tem várias atrações lá dentro tem tobogã inflável futebol também para a criançada parede de escalada então muita diversão para os adultos e também para as crianças quem vai conversar agora ao vivo comigo é a gerente de operações aqui do castelo a Tainá Tainá boa tarde para você como que funcionam as atrações aqui quantas pessoas podem se divertir ao mesmo tempo no castelo são sessões de 30 em 30 minutos a partir das 16 horas da tarde cada sessão pode 50 pessoas por vez tanto adulto como criança família inteira pode entrar lá dentro e se divertir e quais são as atrações que tem lá dentro do castelo lá dentro nós temos quatro tamanhos de tobogã incluindo um de 7 metros de altura temos 70 metros de pista de obstáculos temos futebol tem torre de escalada tem diversas coisas lá dentro para fazer contando que o brinquedo tem mais de 600 metros quadrados e 11 metros de altura que bacana Tainá obrigado pela sua participação Rodolfo eu vou deixar você um pouquinho aí com vontade de conhecer o castelo a gente vai entrar agora nesse momento aqui no castelo vou até abaixar um pouquinho para eu não passar muita vergonha ao vivo é difícil de se equilibrar aqui no castelo é um castelo inflável tem muitas atrações o Alcir subiu aqui agora tem que se equilibrar tomar cuidado mas olha só é enorme o castelo tem muitas atividades aqui dentro a gente pode ver que tem pista de obstáculos tem parede de escalada tem muita coisa boa para se divertir aqui viu Rodolfo então é uma ótima atração que vai ficar até o mês de agosto começa às 4 da tarde todos os dias e vai até às 10 da noite esse castelo que fica em um shopping aqui de Rio Preto olha só tem parede de escalada aqui Rodolfo eu vou tentar arriscar subir um pouquinho desafio aqui agora mas eu acho meio difícil Tainá vem aqui comigo rapidinho vai lá eu vou entregar o microfone aqui para Tainá Rodolfo só para eu subir aqui enquanto isso o Alcir vai mostrar para ver se eu consigo escalar essa parede olha lá o Vitor Garcia agora subindo essa parede escalada inflável 7 metros de altura é isso e o Alcir lá o nosso cinegrafista ponta firme o chão todo estável ele está ali segurando e mostrando o Vitor Garcia muita diversão para a família então os adultos também podem participar gostoso hein Vitor gostei olha só e é bom que você cai valeu bom que você não machuca porque é tudo inflável protegido muito bacana valeu pessoal obrigado pelas informações então se você ficou com vontade está curioso também aproveita vai lá no Shopping Guatemi e se divirta mudando de assunto agora você costuma gastar com o que normalmente comida com roupa com passeio sabia que uma pesquisa mostrou que os brasileiros gastam mais dinheiro fazendo sabe o que gastando comprando roupas pelo menos foi o que revelou uma pesquisa feita pela Serasa veja aí com que roupa eu vou o ato de se vestir é levado tão a sério que além de ter virado tema de música ainda diz muito sobre o estilo pessoal de cada um você costuma comprar roupa, acessórios, sapato com frequência? sim, direto compulsivamente por quê? ah, porque sempre é bom ter né? mulher principalmente compra porque é uma festa que quer sair uma balada sempre tem presente para dar a gente sempre gosta de estar um pouquinho melhor mais bonita mas não compra por exemplo não compra calça mas compra blusa para ser diferente eu compro camisa sapato acessórios mensalmente eu tenho que estar comprando sim é importante sempre estar renovando o estoque também já que tem que trocar todo dia né? é, nós temos que renovar e também tem tendências hoje em dia né? roupa é um acessório assim importante né? onde a gente muitas vezes é, usa e rapidinho a gente já tem modas diferentes já tem já aquela roupa que você está usando está ultrapassada por isso a procura por esse tipo de produto se destaca em meio a outros serviços dados divulgados pela Serasa mostram que em maio deste ano as vendas do varejo físico brasileiro registraram queda de 0,7% em relação ao mês de abril mas mesmo com essa redução o setor de tecidos vestuários calçados e acessórios teve alta de 2% no mesmo período no comparativo entre maio deste ano e o mesmo mês de 2023 o crescimento foi ainda maior de 5,6% a variação da taxa de juros tem influência direta nos números de todos os setores o setor que mais sofreu com a queda nas vendas foi o dos veículos o aumento dos juros afeta principalmente o financiamento e faz com que os consumidores evitem novos negócios a médio e longo prazo isso gera um maior investimento em produtos mais baratos e à vista o consumidor ele vai muito selecionando de acordo com as condições econômicas aqueles produtos que ele pretende comprar naquele momento por exemplo quando fica caro aqueles produtos vendidos através de financiamentos perdem espaço e o consumidor acaba preferindo adquirir produtos que são vendidos à vista que é o que aconteceu agora no mês de maio o que também impacta são as tendências no comércio principalmente com as temperaturas mais baixas nas últimas semanas a Joyce é dona dessa loja de calçados femininos em Arasatuba por aqui a crescente no mês de maio foi a mesma da pesquisa 2% as campanhas de dia das mães e as promoções de inverno impulsionaram o movimento nós mulheres gostamos muito de estar na tendência de moda então isso ajuda a gente está sempre as mulheres sempre está trocando o calçado sempre está em busca de algo novo então é algo muito rentável a expectativa é que as roupas e os sapatos continuem sendo o plano A entre os consumidores é um momento importantíssimo principalmente para as lojas desse ramo de vestuário estimular o consumidor a trocar o seu guarda-roupa pelo menos aí se precaver comprando para o inverno principalmente nas regiões mais frias do país adquirindo novas blusas novas roupas de inverno e acaba ajudando também o varejo todo o comércio da nossa região primeiro impacto está terminando mas antes dá tempo de ver mais algumas mensagens do pessoal de casa Aline Silva de Aracatuba boa tarde Rodolfo amanhã tem Aia convoca os aracatubenses e moradores da região para apoiar nosso time está aí Aia em campo fazendo uma excelente campanha na Bezinha meu neto de férias em casa mensagem da Maria muito obrigado pela participação e agora para encerrar o primeiro impacto Andréia Varoli de Vicentinópolis boa tarde eu e minha sobrinha Rebeca estamos assistindo o primeiro impacto valeu pessoal muito obrigado pela companhia e pela audiência eu vou embora mas amanhã amanhã não segunda-feira eu volto também com muitas outras informações para vocês aí de casa tchau tchau gente uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana tchau tchau e aí ae Legenda por Sônia Ruberti